Vários jogadores conhecidos do futebol brasileiro estão disponíveis no mercado da bola. Esses jogadores famosos estão em sua maioria com mais de 30 anos e podem já ter passado pelo seu time de coração. Com certeza, se não passaram pelo seu time de coração, já enfrentaram o seu time. Nesse vídeo, você verá 9 casos assim de jogadores famosos do Brasil que atuaram por grandes times, mas estão sem clube agora em 2023. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Atenção galera, quer ficar bilionário? Nesse mês de Black Friday, a parceira do canal, a Loto Billions, está dando um bilhete de quina pra todo mundo que jogar na Powerball. A Black Friday, como você nunca viu, seu sonho de se tornar um bilionário está a um bilhete de distância. Vai deixar essa oportunidade passar? Além disso, todo novo usuário que se registra lá na Loto Billions é presenteado com um bilhete da quina totalmente gratuito. Pra obter mais informações sobre essa promoção emocionante da Loto Billions, acesse o link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Não deixe essa oportunidade única passar. É a única promoção de Black Friday em que você pode se tornar milionário ou até mesmo bilionário. As loterias mais famosas do mundo na palma da sua mão. E o melhor de tudo, saque com segurança, fácil e garantido. Boa sorte pra todo mundo e lembrando que a Loto Billions é destinada apenas para maiores de 18 anos. E ganhos de loteria envolvem probabilidade, não é uma certeza. Então, toda vez que você for jogar na Loto Billions, jogue sempre com bastante responsabilidade e não envolva dinheiro que pode vir a te comprometer ou comprometer a sua família. Essa situação de um jogador ficar livre no mercado é mais comum do que parece. Muitos jogadores, quando passam dos 30 anos, acabam indo para equipes que fazem no máximo 1, 2 anos de contrato. Outros jogadores acabam ficando livres porque acabam não aproveitando as oportunidades que tem em equipes grandes. Então, é algo natural. Vamos lá então, porque vocês com certeza conhecem os nomes que estão nessa lista. Vamos lá. O primeiro nome que eu separei é do goleiro Diego Alves, que agora em 2023 está com 38 anos. Diego Alves que é um goleiro muito famoso, todo mundo conhece. Ele foi há pouco tempo multicampeão pelo Flamengo, vencendo o Libertadores, vencendo o Campeonato Brasileiro. Ele jogou um tempo fora do Brasil, no futebol espanhol, onde se destacou pelo Valencia, chegou até a seleção brasileira. Mas agora em 2023 o Diego Alves está sem clube. E ele ainda não se aposentou não. O Diego teve como último clube, no mês de abril, o Celta de Vigo, lá da Espanha. Mas ele acabou indo embora do Celta de Vigo, sem fazer sequer uma partida pela equipe espanhola. Porque o Diego, quando estava lá no Celta de Vigo, teve algumas lesões, uma delas bem grave. Então, a melhor decisão tomada por ele e pelo clube foi, em comum acordo, rescindir o seu contrato. Então, o Diego, que fez história recentemente pelo Flamengo, está agora disponível no mercado. Outro goleiro que está aqui na lista, esse aí vocês já vão ter que puxar um pouquinho mais na memória, é o goleiro Renan Ribeiro. Que agora em 2023 está com 33 anos. O Renan Ribeiro ficou conhecido aqui no futebol brasileiro defendendo a equipe do São Paulo. Ele foi um dos vários goleiros que o Tricolor teve após a aposentadoria de Rogério Senne. E acabou sendo um dos que teve oportunidades, mas não correspondeu. Então, no fim das contas, o Renan Ribeiro foi fazer o seu nome mesmo jogando fora do país. Então, ele atuou um bom tempo pelo Sporting, lá em Portugal. E teve como último clube, em 2022, o Al-Ali, da Arábia Saudita. Que é o time em que jogam agora Roberto Firmino, Riad Mahrez. Só que quando o Renan Ribeiro estava lá, não tinha todo esse glamour e todos esses craques. Então, nesse momento, o Renan está sem clube, está livre no mercado. Mas já tem um pré-contrato assinado com o clube dos Estados Unidos para 2024. Um time chamado Hartford. Ainda no sistema defensivo, agora nós saímos dos goleiros e vamos para um lateral esquerdo que está aqui. Que é o lateral esquerdo Edmar, de 37 anos. Edmar que já rodou por alguns clubes de primeira divisão. O Edmar jogou no São Paulo, ele jogou no Vasco, jogou no Red Bull Bragantino. Então, bastante gente conhece o Edmar que, por muitas dessas torcidas, acabava sendo bastante criticado. O Edmar estava jogando até pouco tempo. Ele teve como último clube, ainda nesse mês de novembro, o CRB. Então, ele acabou ficando livre no mercado há pouco tempo. E pretende continuar jogando em 2024. Partindo agora para o meu campo, um jogador que temos aqui, que está agora em 2023 sem contrato, sem clube. É o meia Rodriguinho, de 35 anos. Que jogou muita bola vestindo a camisa do Corinthians. O Rodriguinho teve como último clube, em abril desse ano, o Cuiabá. Mas acabou optando por rescindir o seu contrato após o campeonato estadual. Rodriguinho que jogou, como eu disse, muita bola no Corinthians. Mas passou também pelo Bahia, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo ABC lá de Natal. Mas o maior destaque mesmo foi pelo Corinthians. Onde, em determinado momento, algumas pessoas até começaram a pedir que o Rodriguinho tivesse chances na seleção brasileira. Ali, um pouco antes da Copa do Mundo da Rússia. Porque, em 2017, ele tinha vencido o Campeonato Brasileiro com o Corinthians jogando demais. Esse aí, muito bom jogador. E, pela qualidade que tem, não vou me surpreender se, em 2024, aparecia em algum clube de Série A ou de Série B. Apesar de já estar com 35 anos. Vamos agora para o ataque. E o primeiro nome que temos aqui no ataque é um jogador que, em determinado momento, foi pintado como nova promessa das categorias de base do Santos. Falo aqui do atacante Vitor Andrade, de 28 anos. Que, por sinal, é o jogador mais jovem dessa lista que eu estou trazendo para vocês. Ele é o único jogador, dentre os nove nomes que eu estou trazendo, que tem menos de 30 anos. O Vitor Andrade teve como último clube, agora, nesse mês de novembro, o Juventude. Então, ele estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Vitor Andrade, quando estava surgindo para o futebol, era pintado como uma grande promessa do Santos. Era muito bom jogador. Rápido, fazedor de gols. Mas, com o tempo, ele foi se perdendo, principalmente, pela sua postura. Por ser um cara muito marrento. E, depois, não consegui corresponder com toda aquela marra. Então, ele chegou a atuar por outros times aqui do futebol brasileiro mesmo. Como o Vila Nova, lá de Goiás. Mas, sem o destaque que tanto se imaginava para ele. Então, estava agora no Juventude. E, agora, está livre no mercado. Ainda no ataque, temos um jogador que acabou rescindindo seu contrato com o Atlético Paranaense, bem recentemente. Estou falando do atacante Marcelo Cirino, de 31 anos. Esse aí é um nome que eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece. Porque o Marcelo Cirino teve três passagens pelo Atlético Paranaense, que o tornaram bem conhecido. Mas, jogou também pelo Flamengo, jogou pelo Internacional, pelo Bahia. Então, é um nome que sempre estava na mídia. O Marcelo Cirino, inclusive, foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro de 2013. Fez a jogada do gol do título do Atlético Paranaense, na final da Copa do Brasil de 2019, contra o Internacional. Em que ele dá uma caneta de costas no Edenilson, lá no Beira Rio. Então, o Marcelo Cirino, teve grandes momentos na carreira. Só que o ano de 2022 e de 2023, acabaram não sendo dos melhores para ele. Porque, em 2022, ele rompeu os ligamentos do joelho. Consequentemente, 2023 foi um ano de recuperação dessa lesão. Então, quando ele voltou a jogar pelo Furacão nesse ano, foi bem pouquinho aproveitado. E acabou em comum acordo com a diretoria, decidindo rescindir o seu contrato. Então, ainda tem 31 anos. É um cara que todo mundo sabe o que pode entregar. E eu acredito que ele vai jogar uma Série A, uma Série B, em 2024. Porque ele ainda tem idade. Mais um jogador que todo mundo aqui deve conhecer é o atacante André Felipe. Que você pode não conhecer como André Felipe, e sim como André Balada. André está com 33 anos e também, nesse momento, está sem clube. Ele teve como última equipe, agora no mês de setembro, a Ponte Preta. Então, ele também estava jogando o Campeonato Brasileiro Série B. O André passou por muitos, mas muitos clubes mesmo, aqui no futebol brasileiro. Além da ponte que ele estava defendendo agora, ele ficou famoso, principalmente no Santos. Porque ele surgiu ali, junto com o Neymar, junto com o Paulo Henrique Gança, ali em 2009 e 2010. Mas ele jogou também por Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, Esporte, Cuiabá. Não faltam clubes de expressão no currículo do André. Então, agora, ele está livre no mercado e não se sabe se ele continua ou não continua a carreira para 2024. Ele ainda não deu nenhum sinal. Tem um jogador que disputou Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2018, presente na lista também. Estou falando do atacante Douglas Costa, que assim como o André, também tem 33 anos. Douglas fez carreira fora do Brasil. Jogando por Shakhtar Donetsk na Ucrânia, Bayern de Munique na Alemanha, Juventus na Itália, aqui no Brasil. Jogou só no Grêmio. O clube que o revelou e depois, clube para o qual ele voltou nos últimos anos, mas acabou voltando no ano do rebaixamento. O que queimou bastante a imagem do Douglas, porque não estava demonstrando muito comprometimento, sofria com lesões, debochava da torcida. O último clube do Douglas foi, agora no mês de outubro, o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ele não ia renovar o contrato para 2024, então acabou imediatamente rompendo relações com o time norte-americano. Está disponível no mercado, tem recebido algumas outras sondagens, algumas ofertas do futebol europeu, mas pode, por que não, voltar ao Brasil para 2024. E o último jogador dessa lista que está sem clube, é um jogador que está sem clube, inclusive, desde o ano passado, quando ele foi embora do Ceará. Estou falando do atacante Dentinho, que está com 34 anos. Dentinho aqui no Brasil foi revelado pelo Corinthians, mas fez a sua vida fora do Brasil, defendendo, na maior parte da carreira, o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia. Onde nunca foi um grande destaque, mas enfim, estava por lá. Chegou a ter também uma temporada emprestado a Besiktas da Turquia, e então voltou ao Brasil para defender o Ceará. Onde não teve muito destaque, e acabou fazendo parte da campanha do Vozão, que acabou rebaixado no Brasileirão no ano passado. Então Dentinho, mais um jogador famoso, que também em 2023 está sem clube. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nove nomes que eu trouxe, tem algum que ainda tem espaço para jogar num time de ponta de primeira divisão? Qual deles já jogou no seu time de coração? Comenta aí, que eu quero muito saber. Então bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheira aqui, valeu, falou e fui! Vini V наши boarding создas. E se inscrev которая faz com o Vīво Vainheira aqui,うん é claro que você tem gostado desse vídeo?! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma